Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia no CSGO.net. Tô com o Toadão. Dá um oi, Toadão. Salve. E, guys, seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui, mano, eu conversei com o gringo, eu vou trazer um tutorial aqui pra vocês de cada método de pagamento aqui, velho. Os novos, os antigos aí, velho, pra deixar tudo certinho e ensinar o pessoal. E, mano, tá sendo atualizado os métodos, né, velho? E agora tem como depositar quem viu o vídeo de ontem via PIX com o card aqui. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como depositar via PayPal aqui no CSGO.net. Primeiro de tudo, você vai vir aqui, clicar em PayPal, beleza? Clicou em PayPal. Ele vai abrir a G2A. Pra isso, você tem que cadastrar uma conta na G2A, beleza? Tem que ter todos os métodos de pagamento aqui agora, tem a conta da G2A. Tirando o método padrão que é por cartão internacional, boleto e skins, todos os outros métodos tem que ter a conta da G2A. Então você cria aqui, ó, entra no site da G2A, cria a conta aqui certinho, beleza? Não vai gastar nem 5 minutos criando. Mara, um minuto. Você cria, verifica o número do celular aqui. Um minuto você cria, verifica. Beleza, tô aqui na G2A, você vai escolher o que você vai comprar. Eu vou comprar o mais barato, né, cara? Aqui, como vão ser vários vídeos, eu não sou rico. Ainda tô usando o cartão do Tua Dão aí, eu vou dar o dinheiro pra ele. Porque meu cartão foi clonado, velho. Escolheu aqui, ó, 3 dólares, beleza? Clicou aqui em PayPal novamente. Escolheu qual que vai ser, 3 dólares, ele vai vir direto pra cá já. 3 dolinho, eu vou dar um ADD to Cart. ADD to Cart. Vou dar um ir pro carrinho, ou se você quiser adicionar mais coisa. Beleza? Tô aqui logado, o e-mail, send best oferta, não precisa. Vou dar um Continue to Payment. Dá pra você traduzir, se precisar. Clica pro direito aqui, traduzir, se tiver no Chrome. Vamos pro próximo agora. PayPal, beleza? PayPal. Vai escolher o PayPal um clique, se você já tiver comprado, se não o PayPal. Pagar com o PayPal. Vai ter uma taxinha aqui de 1,50, beleza? É 20 reais, tá elas por elas. Você vai colocar seus dados agora? Eu vou colocar meus dados, só que eu vou tampar, claro, sem dúvida. CPF, meu número, minha data de nascimento. De preferência, você coloca os dados do seu PayPal. Eu não tô colocando do meu, porque meu PayPal tá com problema, tô usando o PayPal de um amigo meu. Mas você coloca seus dados aí que tá no seu PayPal. E vamos agora dar um prosseguir aqui. PayPal Checkout, vai aparecer aqui. Ah, vai aparecer o cartão de crédito aqui. Tô usando aqui o cartão do Tô Adão. Vai aparecer seu nome, tudo certinho. E você dá um Continuar. Sua transação foi concluída com sucesso. E agora você vai vir... Gastou quantos minutos, mano? Nem cinco minutos. Nem cinco minutos. Vai aqui na G2A. E depois da primeira vez que você faz, já fica salvo ali seus dados. Fica mais fácil. Aí no seu PayPal. Já tá liberado aqui o cartão pra gente, cara. Na hora. Na hora. Vou dar um showkey aqui. E... Vou enfiar aqui, ó. Vem aqui, deposita. G2A Card. Coloca o código amigo pra você ganhar os 50% de bônus. Lembrem de ter Csgonete no NIC pra ganhar até 15% a mais. Ou seja, 65% de bônus. A gente vai apostar 3 dólar. Aqui, ó. 3 dólar com... Opa, desculpa. Código amigo aqui em cima. Não vai fazer errado, hein? Cuidado, não faz errado. Embaixo... G2A Card. Código amigo em cima. 50%. Embaixo, G2A Card. 3 dólinho. Certo? Adicionar... Ó. Só que a gente não vai ganhar 3 dólinho. Adicionar fundo a conta. Ganhou 4,50. A gente ganhou 1 dólar e meio a mais. Porque o NIC do Tô Adão tá com alguma coisa errada aqui. O NIC meu é porque eu troquei recentemente aí. Só tá com 10% a mais. Ah, sim. Entendi. É 24 horas, então. Então, guys. Ele recebeu 50% a mais. Bem fácil. Esse é o meio de depostar via Paypal no csgo.net. Beleza? Muito fácil e muito simples. Depois você vai aqui pelo celular. História de pagamento. Tira uma printzona aqui do depósito. Faz lá pra ganhar o brinde, velho. É isso, mano. Aparece aqui, ó. O código mais o código que você usou. Bônus bem top, bem fácil, bem easy. Site da G2A tá aí. Paypal. E, claro, Paypal você vai adicionar seu cartão de crédito. Eu não vou ensinar como criar uma conta no Paypal. Porque acho que todo mundo tem. Quem não tem é só pra procurar no YouTube aí, velho. Porque senão vai sair muito da noção do vídeo, tá ligado? Mas é bem simples, bem fácil. Então, Adão, vamos tentar profitar com esses 4 dólares por 8 aqui? Bora. Bora pra cima. O cal é sua, Adão. Se der ruim, é com o pé dele. É a conta dele? Ah... O rei queira profite. Então fala, qual cal? Deixa eu ver. A Dumbass? Vou começar com a Space. Bora, Dumbass. Mano, tirada já que foi que show do site. Tô triste, hein, mano. Sério? Eu nem... Fiquei a ver, não. Ai, deu ruim. 39 centavos, deu ruim. Tá meio lagado, minha net. Guys, vou tentar recuperar aqui o Profit dele. Beleza? Foi, a gente depositou 3 dólares, certo? Isso. Hum... Roma 9 aqui, vai. 68%. Dá bom, por favor. E veio, Roma 9. Tamo no... Quase, achei que eu tinha zicado. Tamo no Profit aqui. Peraí, um bolinho. Para... Hum... Depositamos 3 dólares. Tamo com 3,37. Não. Vou mostrar um negócio pra vocês. Eu já falei. Roma 9. O Roma 9. Roma 9. Ele vale aqui na Steam, exatamente... Hum, ele tá um pouquinho mais barato, hein? Ele é um azar. Primeira vez. O que? 15? 3 dólares dá quanto? 3, 5... Não, tá vazio. Ah, entendi, ó. Por quê? Esse cara acabou de anunciar ele 1 real mais barato, ó. Mas o valor dele é realmente 3 dólares. 16,34. Ó, 3 dólares em reais. É, ó. O cara acabou de anunciar 1 real mais barato. Beleza, guys. Tamo elas por elas e ainda temos 39 centavos. Não vou tirar 39 centavos. Vou... Vou deixar aqui. Não teve muita sorte. A gente perdeu 2 dólares ali. Então era pra gente ter tido no profit se fosse aquela... Se fosse aqueles 39 centavos. Vamos ver o que eu consigo aqui. Só que eu tô no profit, né, mano? Tem um brinde... Para! 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 Para, filha da puta! Esse ganhando era 19 dólares. Ai. Ai, foi ruim. 2 para... Vai, deixa. Ai, não. É, beleza, guys. Tamo com 3 dólares aqui. Vamos sair com esse Ramonove. 20 reais de profit. A gente pode até arriscar. Tô, não. Você quer sair com ele ou arriscar? Vou arriscar. Vou quebrando. Não, boa. Você escolhe, você que tá arriscando. Vou deixar você escolher. Eu já ganhei o Ramonove, cara. Agora é com você. Então, eu quero a nova agente ali. Essa? 50, certeza? Aham. Você pode sair sem nada. Então. Você acha, hein? Beleza, então. E, mano, se deu ruim. Velho. Aquilo que eu falo. Nunca arrisca seu profit. Ó, vamos fazer o cálculo comigo. Ele gastou ali 20 reais para depositar. Tava saindo ali com 3 dólares. Que dá ali mais ou menos uns 16 reais. Ainda tava saindo com 23 dólares. Que é uma alta de 9 reais. Ele tava saindo ali com 16 mais 9 ali. 25 reais. Profit de 5 reais. Arriscou. Se ferrou. Arrisquei. Aí acontece. É aquilo. Ele teve azar também de 2 dólares. Né, velho? Podia ter dado bom, mas deu bom, velho. Fazer o quê? Acontece, né, mano? Nem sempre se dá bom. Mas é isso. Bora lá, então. Quem sabe ganha agora. Não. É isso, guys. Próximo vídeo aí. Outra forma de depósito. Fica de olho aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Esse ano de vocês é postar via bem...